Epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1º. Glória a Deus. Tiago, no capítulo 1º. Iremos dar início à leitura a partir do verso 1. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, há as doze tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tem de grande gozo quando cair, dizem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor para nós, nessa noite, vem essa parte do apóstolo Tiago. Tiago é uma prova de que nós não devemos perder paciência. Que nós devemos saber que sobre todas as coisas há o Espírito Santo no governo das nossas vidas. esse homem, ele é muito especial, irmãos. Ele era irmão do Senhor Jesus. Irmão na carne, segundo os estudos, segundo os historiadores. E ele viveu a vida dele, a juventude dele, com o Senhor. Teve esse privilégio, mas não creu no Senhor Jesus. Ele só recebeu Jesus como seu único pessoal salvador, como o Messias de Israel, como o enviado, o verdadeiro Filho de Deus, após a ressurreição. Tantas obras, tanto milagre, tanta coisa que ele viveu, que ele assistiu, que ele viu, mas o coração dele estava endurecido com alguma coisa. Então, às vezes, irmãos, nós anunciamos o Evangelho, nós falamos de Jesus Cristo para alguém muito próximo a nós, e aquela pessoa não crê, ou crê, mas não está disposto, ou às vezes está disposto, mas acha que não é tempo, porque tem que fazer alguma coisa na vida dela. E aqui tem um exemplo desse apóstolo, de Tiago. Ele, após a ressurreição do Cristo, nosso Senhor, é que ele aceitou que ele havia tido o privilégio de ter andado com o Salvador. Então, irmãos, nas nossas vidas, se nós temos orado por alguma situação, se nós temos orado por alguém na nossa casa, não devemos nos desesperar. Nós não devemos achar que, só porque não é no nosso tempo que as coisas aconteceram, ou não aconteceram, que aquilo não vem da parte de Deus, ou que o Senhor não tem parte com aquele plano, com aquela pessoa, o Senhor tem parte, é escolhido, é escolhida do Senhor e o Senhor fará dele um grande apóstolo na presença dele na terra. Porque, às vezes, irmãos, tem pessoas que passam na nossa vida e não deixam marcas. Tem pessoa que vem, passa, convive com a gente e não deixa marca. Outros convivem com a gente um bom tempo e, às vezes, lá na frente vai acontecer alguma coisa que vai gravar aquela pessoa na tua vida. A palavra do Senhor hoje, lá não tem outro caminho, a não ser confirmar o que o Senhor já tem te falado por outras palavras. O Senhor colocará no teu caminho, fará a obra completa e será marcado por obras debaixo do sangue de Jesus. falamos de salvação, falamos de aceitar Jesus Cristo, falamos de colocar a nossa vida segundo a vontade do Criador. Às vezes, as pessoas não querem, não aceitam, não se importam, mas eis que vem por poucos dias o Senhor despertar uma chama dentro dessas pessoas e elas haverão de receber o Senhor Jesus como seu único pessoal salvador. Porque é bênção servir o Senhor. Servir o Senhor é alegria, é paz, é contentamento, é vitória. É a certeza que no dia da luta, no dia do enfrentamento, no dia do combate, nós temos sobre a nossa força, a força do Criador. E muitas das vezes das nossas vidas, nós não temos força para vencer os desafios que se apresentam, seja ele uma enfermidade, uma tristeza, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no dia a dia, e de repente parece que as coisas se ajustam e nós conseguimos vencer, é o Senhor. É o cheiro do Espírito Santo trabalhando na tua vida. É o Espírito Santo trabalhando, se agradando de ti e te convidando para que você possa estar todos os dias no átrio do Senhor. E aqui nós lemos, irmãos, irmãs, a respeito dos conselhos de Tiago. Essa carta não é uma carta destinada a um povo, a uma igreja. Essa foi uma carta que foi escrita para que fosse lida em diversas igrejas, em diversos povos, em diversas congregações, principalmente para tocar aqueles que fossem recém-convertidos, os judeus recém-convertidos, para que eles pudessem se libertar do peso da lei e se apegarem à graça de Jesus Cristo. Irmãos, é uma carta, é uma instrução de amor, de alegria, de contentamento, porque quando nós nos apegamos a Jesus, é isso que nós devemos viver, é a maneira como nós devemos seguir o nosso caminho. E o conselho da palavra, irmãos, nesse início desse texto, Tiago nos ensina a respeito de pedirmos por sabedoria nas nossas vidas. Um homem sábio, irmão, ele cresce, ele cresce em cultura, ele cresce em saúde, porque ele vai procurar se cercar dos melhores cuidados. você pega uma pessoa sábia e de muita idade, você conversa com ela, ela sabe o que faz bem, o que faz mal, o que deve comer, o que deve beber, o que deve se afastar. Isso é uma sabedoria. A sabedoria te coloca em contato com pessoas melhores do que você. Eu quero estar com pessoas melhores do que eu, todos nós queremos estar com pessoas melhores e quando você adquire sabedoria, você cresce. Tem até um irmão que eu estive com ele hoje, o nome dele é Bruno, Bruno, Bruno Castoriello, Bruno Portela Castoriello. Ele é da minha parentela, eu conheço ele há muitos anos, vi o começo da carreira dele, a família, servos de Deus, extremamente bem conceituados, uma família maravilhosa. E o Senhor deu sabedoria para ele. Hoje, nós estivemos reunidos, a convite dele em um determinado lugar, ele foi a pessoa que apresentou o evento e o convidado que veio por causa dele era um homem de extrema sabedoria, um homem que foi ministro de Estado, um homem que dispensa apresentações, muito do que deu certo nos últimos anos no nosso país deve ser a sabedoria daquele homem. E esse irmão, ele não tinha pretensão de estar ali talvez, mas ele buscou a sabedoria. E o Senhor deu sabedoria e o Senhor abençoou e continuará a abençoar na vida dele. E a palavra do Senhor hoje vem para nós, irmãos, para falar do conselho do irmão do Senhor Jesus, que nós busquemos sabedoria e que nós confiemos no Senhor que o Senhor dará sabedoria para as nossas vidas. Sabedoria para tratar a tua família, sabedoria para cuidar do teu negócio, do teu emprego, sabedoria nos estudos, sabedoria para conversar com as pessoas, não ser uma pessoa arrogante, nem uma pessoa muito permissiva, ter sabedoria, saber entrar e sair no meio dos povos. Irmãos, aqui não está escrito que aquele que pedir, talvez o Senhor vai conceder. Aqui não tem um conselho falando assim, se você pedir sabedoria, quem sabe um dia? Não. Aqui fala que peça com fé e não duvide, porque quem duvida é semelhante a onda do mar, que o vento bate e ela vai de um lado para o outro. É a mesma coisa quem vai à igreja e não canta, não ora, entra e sai do mesmo jeito, não entrega a vida para Deus. Sai na rua, esquece que é crente e não tem comportamento de cristão. Irmãos, nós devemos ter a nossa vida debaixo da graça de Jesus Cristo. Quem tem a vida debaixo da graça não é bobo, é inteligente, porque é sábio, busca a sabedoria, é sério, promete, cumpre, fala, faz. É pessoa que trata bem as pessoas ricas e os pobres, é pessoa que cumprimenta as pessoas com dignidade, que sabe que ela é o irmão daquele outro, ainda que ele esteja em situação de rua. mas somos irmãos, nós vamos habitar no mesmo céu e pelo testemunho que brilha em você, o Senhor fará obra na vida do teu irmão e da tua irmã. Isso é ser servo de Deus. E aqui não fala que talvez será a nós concedida a sabedoria, mas fala que nós devemos ser firmes nos nossos propósitos. se você quer ser abençoado por Deus, peça sabedoria para Deus. Se você quer ser feliz nessa terra, peça sabedoria para Deus. Deus dará sabedoria onde você deve procurar uma leitura, qual curso que você vai deve fazer, com quem você deve se relacionar. Se eu me relacionar, irmãos, com pessoas ruins, um dia, dois dias, pessoas que não respeitam a família, pessoas que não trabalham, pessoas que uma hora aquele espírito me pega. Mentira? Então nós devemos andar com pessoas melhores do que nós. Quem é? Quem que brilha na tua casa? Quem que brilha no teu lugar de trabalho? Quem que brilha no meio da tua parentela, no meio dos teus amigos? Procure estar perto dele e daqui a pouco você estará brilhando mais sobre todos aqueles que te cercam. A palavra do Senhor é um conselho de um apóstolo, aquele que anunciava Jesus Cristo, aquele que demorou para crer que Cristo, que Jesus era o Cristo, o Salvador, mas ele creu e ainda que tenha sido, que ele tenha estado pouco tempo com o Senhor Jesus reconhecendo ele como a divindade, mas ficou marcas na vida dele e o Espírito de Deus que habitava nele fez transbordar através dessas letras, desses textos e que o texto chegou para nós oportunamente nesta palavra. Então a sua vida será marcada pela graça de Jesus Cristo. Você pode não ter aceito, você pode não ter encontrado forças em você, mas é peixe fisgado e o Senhor fará transbordar a tua vida com o amor do Espírito Santo. E creia no Senhor e seja crente no Senhor e busque estar com o Senhor. E o conselho hoje é para que você busque sabedoria. Irmãos, um jovem que quer fazer uma faculdade ele pode fazer economia, direito, nutrição, moda, hotelaria, engenharia química, engenharia nuclear. Tem vários caminhos onde pode ir. Ele tem que ver onde ele tem aptidão, ver o que que pode gerar de resultado aquilo ali e iniciar a batalha da vida dele. Mas ele precisa ter uma orientação que Deus oriente ele ou ela para que a escolha seja boa, que o resultado seja bom. Então busque sabedoria do Senhor, o Senhor te encaminhará para que você seja feliz nessa terra. É a palavra, irmãos. É a palavra. nós hoje lemos, ouvimos o conselho de um parente do Senhor Jesus, de um irmão. Nós somos uma família. Então o conselho do Senhor hoje para nós é um conselho como de um pai para um filho, de um tio para um sobrinho, de um irmão para um outro irmão e o conselho é bom. E o conselho é que não tem esperança perdida e que você deve perseguir, persistir na sabedoria. E peça com fé. A sabedoria abrirá caminhos que você nunca imaginou e o Senhor estará no teu lado e você reconhecerá o Senhor na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda de Deus. Que possamos não testar, mas que possamos fazer prova. Faça prova com o Senhor. Faça prova com o Espírito Santo. Peça a sabedoria. Amanhã será um dia novo, um dia diferente. E vejamos por outro lado, irmãos. O Senhor Jesus dentro da casa dele, o irmão dele não reconheceu ele. Será que foi fácil? Acho que não. Então, muitas das vezes nós estamos numa caminhada e nem aqueles que nos cercam, que estão dentro da nossa casa valorizam o nosso esforço. Reconhecem o que nós fazemos. Mas continue nessa jornada, porque o Senhor se fez conhecido de Tiago e o Senhor se fará conhecido na Tua vida e reconhecerão o Teu esforço quando você alcançar o que almeja o Teu coração. Esses dias eu estava ouvindo um um podcast é um podcast na internet que se chama Do Zero ao Topo. Eu estava ouvindo um garoto, imagino que não seja tão garoto assim mais, e ele criou uma empresa que hoje tem mil e oitocentos funcionários. Não sei quanto fatura, ele não fala, mas é uma empresa que quem é de mídia social certamente usou ou usa o recurso dele. Ele é uma interface que ele ajuda quem faz um curso online, alguma coisa assim, conseguir distribuir na internet. e perguntaram qual foi o maior desafio na carreira dele. Ele falou, rapaz, o maior desafio na minha vida foi o começo, porque quem mais me amava me segurava, falava, não vai, não vai dar certo isso daí, arruma um emprego fixo, isso daí não vai dar em nada. Ele falou, isso foi o que mais me segurou, foi a parte mais difícil da minha vida. E o Senhor manda pregar por essa palavra, continua, o Senhor abençoará os teus caminhos. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor nos manda, que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.